A pior coisa que você vai fazer quando você montar um grupo, é você e você tem que segurar nisso, se segurar, é você começar a dar audiência e atender a pessoa individualmente. Não atende. Se você combinou que não tem atendimento, não atende. Se dentro da sua promessa, dentro do seu escopo, tem isso, ok. Mas se não tem isso, não atende. Não atende. Você atendeu? Ah, meu amigão, vai só acontecer ali. Aí, sabe o que vai acontecer? Várias pessoas, de alguma forma, pagaram para estar no seu grupo e estão tendo atendimento individual, na realidade. É isso que aconteceu. Você está se desvalorizando. Então é, qual foi o proposto? Era um grupo, era um grupo, amigão. Tem um grupo do WhatsApp, é um grupo do WhatsApp do grupo. Não é falar comigo individualmente. Não tem essa. Agora, eu posso chegar e falar assim, olha, só que você vai poder agendar comigo um bate-papo individual, agendado, um por mês. Seu grupo dura três meses, vou dar um exemplo. Beleza. Quando você precisar de alguma coisa, você marca. E é agendado. Não é a hora que eu quero. Não é a hora que eu estou... É agendado. Entendeu? Por que você faz isso? Mesmo você fala, Wilton, mas eu estou começando. Cara, mas já começa certo. Porque senão você vai acostumar desse jeito. Aí você vai... O que que acontece quando você faz alguma coisa repetida às vezes? O que que acontece? Virar hábito. Amanhã lá na frente, você vai continuar. Amanhã, daqui a pouco, você vai crescendo, você vai continuar. Porque você aprendeu a fazer dessa forma e você vai querer fazer dessa forma. Você vai querer ficar atendendo a galera individual. individual. E não é individual. Deixa claro para as pessoas. Quando o cara entra no máximo, eu falo, amigão, você tem direito a me chamar uma vez por mês para agendar um atendimento comigo. Beleza? Para falar comigo individualmente, num Zoom, alguma coisa. E pelo menos aí umas... Acho que era quatro, cinco vezes, você me chama no WhatsApp. Lá não está escrito que é para eu me chamar toda hora. E lógico que eu faço mais. Mas acontece, tem cara que abusa. Tem cara que é uma vez por mês falar comigo no Zoom. Não é a hora que você quer. E é agendado. O cara tem que passar para a Cecília. Cecília vai ver minha agenda. Vai falar com... E eu falo. E eu falo, cara, vê com a Cecília. Não, mas não tem como você ver aí. Não, não tem como eu ver. Porque ela que cuida da minha agenda. Não, mas vê aí agora. Fala, cara, não dá. Agenda com ela. Entendeu? Então, começa a criar regras no seu trabalho. Porque não é o cliente. É tipo assim. O que é acordado, não sai cara. É acordado. É esse aqui, é acordado. Tum, tum, tum. Beleza? Está tudo bem para você? É isso aqui que você quer? Vamos embora. Vamos junto. Aí entrega um pouco a mais. Mas entregar um pouco a mais não pode te atrapalhar.